Fala meus amigos, estamos aqui mais um dia para a gravação do Papo de Rota Hoje, um dia, eu sei que vocês vão falar Pô, mas toda vez o Capitão De Rit fala que é um dia especial Cara, mas eu tô me sentindo aqui A gente gravou com o Sargento Coraza Giancarlo Coraza, não é isso? Miranda Coraza E agora recebendo o Lira aqui, esses caras foram heróis do Batalhão Tobias de Aguiar Guerreiros que trabalharam lá, década de 80, 90 lá no BTA Tem muita história para contar Esses caras construíram e consolidaram o nome da nossa rota Então é por isso que eu tô aqui, dizendo que eu tô muito feliz em recebê-lo aqui Pra mim é uma alegria muito grande, Lira, estar te recebendo aqui Você representando ainda mais com a camiseta dos boinas negras Quero mandar um abraço para todos os veteranos Os veteranos Os veteranos do BTA Que eu tenho um enorme carinho e admiração por todos E obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco É isso, é um prazer, Capitão E também fazer jus àqueles que passaram pelo BTA antes de mim Pessoas que quando eu cheguei no BTA Que a gente já admirava, já tinha muita história, já tinha muita bagagem E foi o pessoal que acabou ensinando pra gente E a gente acabou repassando isso daí para as gerações E eu espero que tenha perdurado até hoje Pessoal, olha, a mesma característica do Coraza se já identifica no Lira Qual é? Humildade O verdadeiro patrulheiro de rota Os caras mais bilis são os mais humildes O cara tem uma história na polícia Primeira coisa que ele falou Quero aqui deixar consignado o agradecimento A quem me ensinou, quem chegou antes É isso E a rota tem isso, né Lira? Tem Esse respeito pelo veterano, pelo braçal mais antigo É uma coisa muito forte, né? É, e na minha época, né? Estamos falando aí nos 80, 90, né? Um antigo de rota Se ele falasse pra você O seu braçal tá sujo Meu amigo, era uma ordem Era um pedido Poderia ser soldado igual Mas por ele ser mais antigo Você tinha que encarar como uma graduação Era o respeito ao mais antigo Aquele cara que tava carregando o nome do batalhão Há mais tempo Aquele cara que tava defendendo o nome do batalhão Há mais tempo Então você tinha pura obrigação De respeitar a história do mais antigo, né? E eu acho que Aprendi isso com eles E espero que isso até hoje Perdure na rota Porque É muito triste Às vezes a gente vê Um ou outro batalhão Que você vê que tinha um soldado que se destacava E hoje em dia Esse soldado caiu no esquecimento Ninguém lembra dele, né? É uma particularidade De algumas unidades da polícia Na rota, graças a Deus, não Não, né? A gente enaltece sempre aqueles que Estiveram antes da gente E nos ensinaram E passaram grandes valores, né? Assim Como a experiência profissional, né? Olha Faz isso Não faz aquilo As dicas no patrulhamento, né? Que quando você chega na rota Você chega muito cru Eu vim do 15º Batalhão Em Guarulhos Guarulhos, vixi Batalhão Foi o Atlético Nordeste E quando eu cheguei na rota Eu vi que era algo completamente diferente Eu tava em outro ambiente na polícia Por quê? Porque muitas vezes na área É um soldado e o seu companheiro Pra decidir uma ocorrência Pra resolver a ocorrência E pra segurar a bucha E na rota não Na rota é o que a gente viu, né? E o que me deixou assim É Puxa É diferenciada A rota é diferenciada Não menosprezando nenhum Outro batalhão Nunca Mas Uma viatura se envolve Numa ocorrência Todas as viaturas Se empenham em ajudar Né? E independente de ser Rota noturna Rota vespertina Rota matutina Vai todo mundo Que tá no ar ali Pra ver se a equipe tá bem Se a ocorrência tá certa Tá tudo ok E isso é muito bacana Muito bacana É, a rota é diferenciada Demais Tá louco Olha, deixa eu te perguntar Uma coisa que eu pergunto Pra todo Todo amigo Que vem participar Do nosso papo de rota aqui Quando começou A sua história Com a PM Que você falou assim Poxa, eu quero ser Policial militar Quando que isso despertou? Olha, a minha história Ela vem Do programa do Gil Gomes Ah é? Olha que legal Eu era criança E meu avô gostava muito Do programa do Gil Gomes E o Gil Gomes Tinha aquele jeito Peculiar De falar Rotas Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar E aquilo começou A me chamar a atenção Porque Eram muito poucos Programas policiais Ninguém valorizava O trabalho da polícia Né? Sim Também não valoriza muito Né? Mas pelo menos A gente tem a mídia A gente tem mais ferramenta Pra tá aparecendo As coisas boas A gente tem a internet Hoje aqui Lira Você não faz noção Não tem ideia De quantas Milhares de pessoas Vão estar Aqui Nessa câmera Conhecendo a sua história E não é a história Do Lira É a história De um patrulheiro De rota É a verdadeira História De um patrulheiro De rota Então a internet Proporciona isso Pra gente É verdade Mas voltando Eu era criança Eu escutava o Gil Gomes Falar da rota Falar Pô Quem são esses caras Mil E aí Dos tiroteios Das ocorrências E aí Aquilo foi me despertando Uma curiosidade maior E você vai crescendo E aí eu falei Não Vou entrar na polícia Eu tava Servindo o exército Em 86 Servi o segundo BG Ali no parque Dom Pedro E aí quando eu me desliguei Do exército Veio o mais forte Aí eu fui conhecer A história da rota A história do batalhão Né? E aí eu falei Não vou entrar na polícia Eu vou Vou pra rota Você já entrou na polícia Querendo servir na rota Querendo servir na rota Aí Na época Tinha Determinado números De classificados Por pelotão Primeiro e segundo De cada pelotão Poderia escolher Na escola de soldado E aí Na época Eu não tive uma nota Muito boa Então não conseguia escolher Eu tinha um grande amigo O Eli Que trabalhava no 15º Eu falei com ele E aí eu consegui Ir pra lá Na época Quem tava comandando O batalhão Era o coronel cura Que foi antigo de rota Sim, patrulheiro de rota É E aí Eu fui pro 15º E fiquei lá Falei não E aí quando eu tava de folga Eu ia lá no batalhão Aí um dia Eu encontrei o soldado Levi Que é meu contemporâneo De colégio E Pô Lira Que legal Tal Né O que você tá fazendo aqui Meu Eu falei então cara Eu queria vir pra cá Ela falou Você tá brincando Você quer vir pra cá Vou dar um jeito E no pátio do batalhão Na época subcomandante do batalhão O capitão Possebon O Wilson de Abreu Possebon O coronel Possebon O coronel Possebon hoje E aí ele chamou o capitão Falou Ó Você é um policia do 15º Quer vir pra cá Conheço e tal Conheço É meu amigo Aí o capitão Possebon Olhou pra mim Na época era muito difícil Na área Um capitão Estender a mão pra um soldado O Coraza Falou a mesma coisa Falou que você não tinha contato Com o capitão Não, não Era muito distante O tratamento E até fiquei assim Meio Pô O capitão estendeu a mão pra mim Né O cara que nunca me viu Tudo bem por isso Estendeu a mão Pegou na minha mão Achei já diferenciado o negócio Ele falou Vem tomar um café comigo Aí subi na sala Do subcomandante Que ele era o subcomandante E aí ele falou Você tem certeza Que você quer vir pra cá? Aí eu falei Tenho, chefe Tenho Na época eu não falei chefe O chefe vem depois O costume Não, seu capitão Quero vir pra cá Aí ele abriu Mostrou o pátio do batalhão Você vai varrer esse pátio aqui Por seis meses Você topa? Eu falei Capitão Eu vou estar onde eu quero Eu topo Eu vou ficar aqui seis meses Varrendo esse pátio Mas eu sei que um dia Eu vou entrar Numa viatura de rota Eu vou ser um patrulheiro de rota Caraca Aí ele chamou O oficial P1 Que na época Hoje Deputado também O coronel Telhada Que era oficial P1 Ah, o coronel Tava no P1 Tava no P1 E aí ele subiu lá O capitão Telhada Me apresentou Telhada acho que era tenente Então Era tenente Era o primeiro tenente O Possebon é mais antigo Que ele É E aí ele falou Você quer vir pra cá? Por isso Eu falei Quero Ele falou Então tudo bem Aí o capitão Possebon pediu pra ele Me atender Aí eu desci lá no P1 Aí preenchi uma ficha Aí na hora ele viu Quem queria ir pro P15 E aí o soldado Arrojo Que tava lá Queria ir pro P15 Sair da rota E ir pro Guarulhos E voltar pro P15 Voltar Porque ele era de lá Era de lá E aí O tenente falou Fica tranquilo Que eu vou agilizar pra você E fui embora Fui embora Pô, será Será que Será que um dia Isso vai acontecer É, né E aí fui pro P15 Lá Voltar pro Rapapá Famoso Palão Palão, né Famoso Palão E aí um belo dia Tá eu e o soldado Lemos patrulhando Aí eu Na época era Cop Lá, não sei se ainda é Cop Não, não é É, aí Cop 15 Viatura tal Viatura tal Falcão com Cop Aí eu desci Pra você recolher Que tem um ofício Pra você se apresentar Aí você pegou o seu smartphone Smartphone Essa foi boa Parou Achou um orelhão Orelhão, né Explica pros caras Porque tem cara Que acha que Eu falei dos smartphone De sacanagem Não existia celular, né Essa tecnologia Que vocês tem hoje Não era da nossa época Então eu parei Desci do orelhão Diz que eu 190 Caía no cop Famoso 90 sem ficha Soldado Lira Soldado Lira Tem um falcão Pedido pra entrar em contato É pra você recolher Pra base Que você tem um ofício Pra se apresentar amanhã No CP Choque Com destino ao primeiro de choque Rapaz Isso foi uma semana Caraca Que agilidade Uma semana Falei Meu É agora É a minha chance Aí Fui pra lá Aí fui eu e mais dois Polícia do 15 Se apresentamos Lá no CP Choque Quem recebeu a gente Tinha sido meu instrutor Lá no Na Empirituba Que era o Capitão Hércio E aí ele Olhou pra gente E tal Falou Vocês vão primeiro lá Pedreira Não chefe A gente tá sabendo Aí me apresentei Lógico Você vai pra guarda Você vai pra guarda Aí você vai aprender A história do batalhão O mino do batalhão Quem são os polícias Que fizeram a história Do batalhão Aí tem o mural Em homenagem A todos aqueles que morreram Os heróis da unidade Então você tem a obrigação De conhecer a história Do seu batalhão Saber quem são os policiais Que foram os heróis Do batalhão Que deram a vida Pelo batalhão E pra você Valorizar a oportunidade Que você tá tendo De ter Estar numa tropa de elite Como é a Rota E você pertencer A uma unidade única Não só no Brasil Como no mundo Não tem uma unidade Como a Rota A Rota Ela é singular Entendeu Então Respeitada no mundo todo Você olha Você aprende tudo aquilo Com o maior respeito Né E tudo aquilo Que poderia denegrir O nome da Rota A gente abominava Né Então Você aprende A amar aquilo E até hoje Você entra Eu Acabei de falar Pra você A gente entra no batalhão A gente se emociona A gente vê as viaturas Balançando Sirene tocando Passa um filme Passa um filme Passa um filme E isso daí É muito gostoso E graças a Deus Eu tive o privilégio De trabalhar lá E conhecer Grandes policiais Grandes heróis Da polícia militar Deixa eu perguntar uma coisa Quando você chegou E foi pra guarda As lendas Nego Jonas Magalhães Esses caras Estavam tudo lá Sim Como é que era O saudoso Finado Cabo Magalhães No trato pessoal ali Ele era Era assim Eles eram Lendas No batalhão Já tinham histórias E histórias Dá pra escrever Dois, três, quatro livros Mas era um pessoal Extremamente humilde Passava pela guarda Cumprimentava a gente Oi aí Steve Tudo bem aí E tal Então Você via que Os caras que eram Os mais top Os mais top Eram os mais humildes E você vê Tem o Luiz Antônio Que foi da noturna Tuín que já morreu Miranda Aí você vem Do terceiro e quarto Da vespertina Bonani Brígido Gama Marangoni Shirozaki Vagnão Que morreu Sergente Wagner Então pessoas Que eram conceituadíssimos No batalhão Valkymar já tava lá Nessa época? Valkymar já tava Eu estagiei com Valkymar Vixe, esse é lenda também Valkymar é lenda Grande amigo Eu quero trazer ele aqui Me ajuda Esse tem história também Eu queria fazer um especial Só com os veteranos É legal Sentar uns 10 caras Ficam umas 5 horas gravando Só ouvindo as histórias 5 horas e pouco É pouco Dá pra escrever um livro De cada um Muito legal É bacana Porque Nós vivemos uma época Singular também Então a gente vem Do a veraneio Seis cilindros Direção mecânica Não tinha GPS Imagina A gente guiava O piloto Com guia E a lanterna na mão E o piloto A 100 120 140 E a viatura balançando Vira a direita Vira a esquerda Então foi uma época Pré-histórica Eu sou recruta Faria 19 anos De polícia agora Em fevereiro Mas eu ainda peguei O final dessa época Porque não tinha Começou a surgir GPS Não tinha smartphone Mas começou a surgir Aquele GPS Lembra do GPS? Lembro Quando eu tava na base Então no meu estágio Ainda Era ensinado Manusear o guia Mapografe Marcar o guia As principais E tal É E aí Você vê hoje Toda essa tecnologia E eu fiz parte De um Acompanhei um pouco Dessa evolução Que Quando vieram As veraneios custom Elas vieram já Com sistema trunk Que fazia Chamada privativa Como se fosse Um celular Cara Nenhuma viatura No Brasil No Brasil tinha isso Que legal Então Você fala Caramba Aonde isso vai parar Aonde está hoje Muito legal E aí como é que foi O começo lá Chegada na rota Vocês se apresentaram E aí no batalhão Como é que foi? No batalhão Aí você começa A conhecer as pessoas Guarda primeiro A bela guarda Não tem jeito É ficar naquele aquário 40 graus ali Dentro daquele aquário Abrindo o farol Fechando o farol Vai sair o comboio Abre o farol E você vai aprendendo E aí numa dessas O subsícero Que era o cara Que coordenava a guarda O taefeiro Se machucou E aí ele falou Vou pôr você Para servir café Cara Aquilo me deu Uma baqueada Falei Eu vou servir café Não que Seja desmerecedor Não é disso Mas Eu jovem Estou ali Para ser patrulheiro Para enfrentar o crime Para o bicho pegar E tal Fui servir café Aí Tinha o cassino Dos oficiais Que era ali embaixo Da escada Não sei se ainda é E aí eu fazia café E aí levava Para o comandante Para o subcomandante Quando tinha reunião E num desses dias Eu entrei na sala Quem era o subcomandante Era o Major Gilson Lopes Nossa senhora Coronel Gilson Esse aí Sem palavras Sem comentários Você está louco Ele Conte Nossa Cura Meu Tem muitos É o que eu falo É o respeito ao passado Você vê quem Eu tenho amizade Sabe com quem Coronel Morelli Até hoje Coronel Morelli Bigodão Morelli era da Comando na rota noturna Quem pilotava para ele Era o Jarrão Ah o Jarrão Também pilotou para ele Grande piloto E Aí eu fui servir café Aí estou lá Estava servindo café Para eles Aí estava o capitão Amaury Capitão Verardi Capitão Fernando O Biló Biló Que eram os comandantes Das três companhias de rota Aí o Amaury falou Polícia Você já trabalhou na rua? Eu falei Sim senhor Capitão Já trabalhei na rua Escolhe uma companhia Para você estagiar Então O senhor libera o Major? Aí o Major Gilson Ah libero? Ele falou Olha Eu gostaria muito De estagiar Na rota vespertina Quem era o comandante? Capitão Amaury Amaury Sintonia Dias Aí o Amaury falou Pode apresentar amanhã O Major Aí o Major Gilson Tudo bem Por mim sem problema Aí eu desci Servi café 15 dias Foi a melhor coisa que aconteceu Desci Terceira companhia E aí no livro da guarda Eu tinha o costume de ler O livro de ocorrência Que na época Ocorrência tal se envolveu Tal DP Tinha que marcar Relatório da guarda E aí o Amaury Foi recebido no outro dia por ele Lá na companhia Ele falou Pelotão Você quer estagiar Eu quero estagiar No terceiro e quarto Da rota vespertina A vespa dos Billy A vespa dos Billy A temida vespa dos Billy E ele falou Você tem certeza? Ela é pedreira Eu falei Não tenho certeza capitão Tenho certeza Aí foi apresentado lá E aí começa o estágio Quem que eram os braçais mais antigos Quando você chegou Na vespa dos Billy Na minha época Os mais antigos De soldado Era o Benjamin Bonani Que era Cabo Guino O Valkymar era desse pelotão O Valkymar O Valkymar já era Do nosso pelotão Cabo Alberto Lero Lero Morinha O Zangado Meu Tinha muita gente antiga E dos Sargentos Quem que eram as referências? Sargentão Vagnão Wagner Prestes Aí tinha Shirozaki Shirozaki Gama O que faleceu agora Brígido A gente chamava carinhosamente De Lebrão Cantilho Subcantilho É Subcantilho Joel Cantilho Dias Meu Só fera Tá louco Essas feras E como é que foi o estágio Lira? Como é que era o estágio naquela época? Isso foi em 89? 89 Tá Chefe O estágio era Muito sério Tinha uma zoeira De praxe Mas ali O foco deles Era ensinar Aquilo que eles tinham aprendido Pra você Tá Transmitir o conhecimento Exatamente O Soldado Anjos O Vermelho Vermelho Então Cara Você via Estevão Zaqueu Ó Faz isso Faz assim Faz assim O Liminha era desse pelotão também? Já era desse pelotão Já era desse pelotão E Aí você vai aprendendo Uhum E você vai procurando Melhorar Né E os caras Te ensinando Aí você fala Pô Os caras são um bicho E os caras Com a puta humildade Lira Aqui não é assim Você não pode fazer isso Aqui é rota Amigão Você não tá mais na área Aqui é rota Então nós temos um padrão Padrão assim 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 Você descia de uma viatura De rota Você tinha que saber O que você tinha que fazer Em qualquer Até pra tomar café Na padaria Tem procedimento Sim Né Então Aí eu fui aprendendo Aprendendo E Aí tem o dia do julgamento final É Vai chegar uma hora Você acha que essa tua experiência no exército Te ajudou também Na questão de ser Do militarismo De ser mais enquadrado Ajudou Na questão da disciplina Na questão da pontualidade Do respeito à hierarquia Isso já me deu uma Diferenciada também Já Porque você sai De uma caserna Como um exército Que é extremamente militar Que é mais rígido Até que a polícia militar Você já vem doutrinado Então você já vem saber Aquilo que você pode fazer Ou não Então Você apenas canaliza E potencializa Pro batalhão que você vai servir Mas ajudou bastante Sim Imagina E o julgamento final Então aí Na época Já era o Carlos Alberto O nosso comandante de pilotão O chalé? É Caraca Esse cara Você acredita Eu sou fã desse cara Ele nem sabe Você acredita? Ele tá lá na São Bernardo Acho que ele tá como secretário Lá no municipal Ele é secretário de segurança Eu quero muito Pô Ir lá tomar um café com ele Ajudar No que eu puder Lendo também Você é louco O cara Então eu cheguei no pelotão Ele comandava o pelotão Era o tenente Diniz Ele tava licenciado Que ele tinha tomado o tiro na perna Da ocorrência da liberdade Aí foi o Diniz Aí o Brandão também passou pelo nosso pelotão O Braddock Caraca Esse aí tá louco E aí voltou o Carlos Alberto O Brandão que pediu baixa, né? Foi E aí voltou o Carlos Alberto Aí na gestão No comando do Carlos Alberto Aí foi onde eu fui Que eu recebi o meu braçal Caramba É Já tinha a questão de escolher o padrinho de braçal Ou isso não existia? Não Na minha época não Na minha época É o Corazzo também falou que não era Uma coisa que foi acontecendo depois Você tinha o seu braçal Você colocava o seu braçal E você era braçal Depois que o pelotão Sim, aprovasse É E como é que era a aprovação? Reunia na sala de aula Na tua frente e falava Ó Ô polícia Lira, levanta aí Ó A gente decidiu que você tá pronto É isso? Não Na época o comandante pelotão Chamava você à frente Pessoal, ó O Lira tá aqui Quem é a favor dele receber o braçal E quem é contra E quem é contra Porque é contra Tem que ter fundamento, né? Tem que ter fundamento Aí o sargento Alberto Levantou a mão contra O resto Todo mundo a favor E tal Aí ele falou assim, ó Falta muito pra você ser um patrulheiro de rota Eu falei Sargento, eu agradeço a observação Mas eu também entendo que Três meses É muito pouco tempo Pra se formar um patrulheiro de rota Eu vou me formar a cada serviço aqui Boa E aí eu recebi Aí eu fui Recebi o braçal Mas eu acho legal a postura do Que o sargento fez Do Alberto Porque é uma característica da nossa unidade Sim De não ficar com conversinha De não sei o que Não, não tem isso É olho no olho E fala, ó É assim, assado E acabou É o famoso papo de rota Exatamente Por isso que Isso que deu a Veio um insight aqui na minha mente De criar o papo de rota Bacana Parabéns pela sua iniciativa Por trazer a galera mais antiga Não, agora Cara, você é louco Tem muita gente que não conhece a gente Não sabe nem quem a gente é Eu por mim, cara Eu tinha começado com vocês Mas precisava Ganhar cor pro canal Ou pras pessoas começarem a ver Pra daí a roupa Vamos chamando Eu quero trazer todos os veteranos, cara É muito conhecimento Muita história E pro pessoal que tá assistindo Até mesmo pro polícia Que tá na base hoje Ele entender Aonde ele tá Sim Porque o policial de rota Ele tem que entender É que ele não tá em qualquer batalhão Ele tá servindo Num primeiro batalhão de choque Trabalhando nas rondas ostensivas Tobias de Aguiar Isso é louco Eu até arrepia, cara É E é diferenciado Então o policial Ele tem que ter O comprometimento com esse nome Com essa história Com esse batalhão E isso vem lá de trás Lira, eu tô lá às vezes Na Câmara dos Deputados Deputado do Norte Do Nordeste Não sei o que Sabe como que os caras Olha o homem O capitão Homem da rota Eu recebo, claro Mas assim Não tomo posse 100% Porque cara Eu fui Mais um que passou Pela base Fomos um tijolinho Naquele muro Sim, coloquei Mas pra você ver O tamanho A força que é O nome da rota Mas é um deputado Lá de Roraima De Rondônia Os caras Têm um respeito Pela rota Que é absurdo Vinha gente Do Brasil inteiro Fazer curso Os oficiais De outros estados Viam fazer curso Aqui na academia E passavam na rota Pra demonstração De abordagem Conhecer o equipamento A viatura As manobras Que os pilotos Faziam Então Meu Tinha muita coisa Coraza tava brabo Hoje aqui Manda um abraço Pro Coraza Grande Coraza Chefe Que história é essa De rodinha Rodinha é porra nenhuma É piloto de rota Eu não sou rodinha De porra nenhuma Porque foi uma expressão Que inventaram depois Uma geração bem mais nova E eu não sabia Eu sempre achei estranho O nome mesmo Rodinha Negócio meio Piloto Você valoriza o profissionalismo É verdade Que os caras faziam E fazem com a barca Os caras faziam mágica E Na nossa época A gente não falava gíria Eu vejo esses policiais Mais novos Muita gíria Pegou o furo E tal Estive O que é furo É um fuzil Meu Não faz sentido Eu acho que acaba Se rebaixando Entrando no linguajar Pra que tentar Entrar no linguajar Do ladrão O ladrão Que tem que ser igual Não E outra Você pra puxar A língua do ladrão Você não Tem que chegar No nível dele A falar uma gíria Você tinha que saber Enquadrar o cara Olhar na bola Do olho do cara E o cara saber Que ali era a rota Caraca Entendeu Na hora que você olhava No olho do cara Você entrava Na alma do cara O cara não tinha Como ficar contando Piadinha pra gente Então O patrulhamento Era algo Muito direcionado Muito profissional E aquilo que você Aprendia no estágio E que depois Você ia aperfeiçoando Porque aí você Quando você recebe O braçal Você meio que Se desvincula Daquele Daquela subordinação De estagiário E aí você começa Realmente a desenvolver A sua carreira profissional E colocar em prática Tudo o que você aprendeu No estágio E aí você se forma Realmente Um policial de roda Começa a construir Seu nome na unidade Exatamente Aí você vai ter ocorrência Você vai conquistando Amizade Você vai conquistando Respeito Das pessoas Então Isso é muito legal E a nossa unidade A rota Ela proporciona isso A valorização Do policial Então na nossa época Você já sabia Quem eram os policiais De cada pelotão Que se destacavam As referências Os caras eram referência No pelotão Que muitas vezes A pessoa falava Fulano carrega Um pelotão nas costas Porque era o cara Que muitas vezes Ele tinha sorte Num determinado período E pegava muito A ocorrência boa Então Os comandos faziam Pegava sempre Os policiais Eu pelo menos Quando eu fui Estava no pelotão Peguei os melhores Para trabalhar comigo Lógico Cara Eu trabalhei com caras Que foram inclusive Que estagiaram contigo O próprio da Matinha Que fez escola na Rota Em 97 O Cleiton Rodrigues da Mata O Dantas O Valtão Que hoje trabalha Comigo aqui O Carlão Fez escola em 95 Quem mais são os caras Eu aprendi Um pouco de patrulhamento Com o Dias Hoje é sargento Luiz Alexandre Dias Que está lá na Rota 94 O menino fez escola Na Rota em 94 Você vai conhecer ele Tem o Heleno também O Heleno O Heleno Fez escola lá na base Está lá na base O Heleno Não sei se você já aposentou Não está lá Está lá Grande Heleno Primeirão O Dias ele não coloca foto É tão chucro Que nem foto tem No perfil É esse aqui o Dias 94 milhão Ah tá Não é da minha época Acho que chegou depois Mas é isso né Então eu no comando lá Os comandos sempre pegavam Bons policiais né Para trabalhar Chefe é assim Na nossa época Era difícil não ter um bom policial É tudo É não tem jeito Primeiro que os pilotões eram mais reduzidos Eram menores né Eram menores né Então Não tinha tanta escolha E ali só ficava realmente Quem tinha no sangue o negócio Rodavam as equipes Ou era equipe Rodava o banco de trás Banco traseiro sempre rodava Você chegou a ser piloto Ou era banco traseiro Não Eu era mais banco traseiro Eu fui piloto algumas vezes Quebrando um galho Quebrando um galho Mas Não gostava Meu negócio era banco traseiro mesmo Queria correr no pinote né Queria correr atrás do mala Quando batia o carro E as ocorrências Qual foram as ocorrências Que mais te marcaram Assim que você lembra Ou a primeira Na rota Que você falou Caraca A minha primeira ocorrência Na rota Foi um assalto a ônibus Dois elementos Que entraram no ônibus E eles Promoveram uma desorde Uma crueldade muito grande Bateram em idosos Caramba Ameaçaram Revolve na cabeça Né E foi uma ocorrência Que marcou muito Pelo relato das vítimas Entendi Que na hora que você tromba o cara Tiroteio Tal Aí o cara Ai meu senhor Me socorre Eu tô morrendo E não sei o que E aí o que acontece Você fica até compadecido Pô O cara vai morrer né Depois vai saber Vai saber Da história do assalto Você fala Foi tarde Foi tarde Senhora de Na época tinha uma senhora Que ela tomou uma coronhada do cara Cara covarde Uma senhora de Quase 70 anos Então você via que Quando eles estavam No cometimento do crime Os caras Que é o bicho Não sei o que E tal E quando trombava a rota Que via que o bicho ia pegar Aí pegava Aí os caras Tava Com a morte iminente Né Aí virava Queriam mudar o cenário Mas era muito difícil Essa foi a primeira O cara que roubou o coletivo Coronhada Dois caras Aí tava Na equipe tava eu Sargento Alberto O Cabo Moura E o grande Valkymar Nossa Você trabalhou com o Valkymar Muito tempo Cara o Valkymar Também tem uma grande admiração Polícia pra caramba Bom amigo Bom professor de rota É né Bom professor de rota Humilde né Aquela humildade em pessoa O Valkymar Eu tenho uma história com ele Que ele não sabe Não lembra Que até porque Pô Quem sou eu Na ordem do dia 2008 Eu entrei na polícia Em 2003 Me formei aspirante Em 2006 Fui pro 14 Fui trabalhando lá no 14 Aprendendo e tal Gostando Vibrando Chegou uma hora Eu falei Quero ir pra rota Só que meu Eu não tenho parente Nenhum na polícia É difícil Meu pai não é coronel Nada contra quem Tenha pai Coronel é normal Falei só tem um jeito Passei o lustramóvel Na cara e fui lá Permissão coronel Eu quero Servir aqui na unidade Só que quando eu cheguei O Valkymar Tava na guarda Eu tinha acabado De fazer o curso De força tática Tinha sido colocado o curso Já tinha feito curso De instrução de tiro Eu falei agora Tô pronto Pra servir na rua Recruta achando Que era alguma coisa Na ordem do dia Faz parte Faz parte Cheguei lá e falei Vou conversar com o comandante Enchi tanto o saco Do major do meu batalhão Do HD Do Henrique Dias Que era da turma Do comandante Que tava lá Henrique Dias Foi meio instrutor Na escola de soldado É O HD Aí ele pegou Ligou pro cara Que comandava a rota Que era da turma dele É E aí o comandante Falou que ia me receber Quando eu cheguei Tava na guarda O Valkymar Eu não sei se era O Serafim O Fanho Um baixinho O Serafim Tava os dois Na guarda lá Aí eu cheguei lá Duas lendas Cara uma humildade Eu cheguei lá Segundo o tenente Assustado Entrando a primeira vez Na rota Irmão A hora que eu vi ele Coro branco E a medalha da rota Falei Puta Peguei logo um dinossauro Aqui de rota Um sargentão Tudo bem Sargento Como é que vai Ele Prestou contigo Eu sou o chefe Tudo bem O senhor veio Não Vim cursar com o comandante Parece que ele vai me receber A tal hora Ah o senhor veio Pedir pra trabalhar aqui Então tenho Esse sonho Trabalhar na rota O senhor trabalha onde Daí ele foi puxando minha língua Eu não percebi Não Sou do 14º batalhão E tal De Osasco Oh que legal Área boa né chefe Eu já patrulhei ali E tal E ele é de Pirituba Eu sei que ele foi puxando minha língua Aí ele já puxou minha língua Eu já tinha tido acho que Já fez uma entrevista Eu tinha tido duas ocorrências de gravidade Daí você percebe no olho dele que muda Tipo o cara já começa a respeitar de forma diferente Não que ele estivesse faltando com respeito Mas eu lembro dele falando assim Ô chefe Vai lá e tal Mas se não der o positivo agora não desanima não Que uma hora o senhor vem pra cá Aquilo nunca mais saiu Porque ia acontecer o juiz Na verdade ele sabia quem é que tava comandando E sabia Pela entrevista rápida que ele fez comigo Que não ia dar certo Tanto é que eu subi lá O cara me recebeu bem Não posso reclamar Só que no final ele falou Olha O teu perfil não é o perfil que eu quero pra tenente servir aqui Se fosse na década de 80, 90 Você seria bem vindo Hoje em dia A gente não quer tenente com ocorrência Porque a gente quer dar uma segurada Diminuir a letalha Eu falei tudo bem Permissão eu fui embora Passei por ele lá Falei Eu falei sergento Obrigado aí Pra gente conhecê-lo E fui embora Mas nem sabia Que eu tava conversando com um dos grandes patrulheiros da rota Um dos grandes professores E o Fã é um grande piloto Todo mundo fala que ele era Pilotava pra caramba Na rota todo mundo tem apelido também É o Fã O Lero Lero O Nego Cunha Todo mundo tem apelido Luiz Antônio que era o babão Jarrão Jarrão Babão Jarrão Vieira Grande Vieira E aí você teve essa primeira ocorrência Daí no próprio pelotão já muda Já muda Já muda Os caras já perguntam Para os mais antigos Como é que foi Quem tava na ocorrência O que ele fez O que ele deixou de fazer E aí você passa por uma segunda avaliação E o meu pelotão Era um pelotão muito criterioso Muito Porque tinha muita gente antiga Muita gente experiente O Zé Dedão O Leite O Leite E no Aparecido de Carvalho Leite Nossa Faleceu Faz uns dois anos que ele morreu Uns dois anos que ele morreu Meus sentimentos É uma grande lenda da rota também Sim Zaqueu Estevão Então era um pessoal muito antigo Com muita bagagem Então os caras pegavam você Meu Fica calmo Fica tranquilo Nós vamos te ensinar Você vai chegar lá Né E pela experiência dos caras O know-how A quantidade de ocorrência Eu falo Puta Tô em paz Porque eu vou chegar lá um dia Sim E Aí dentro do pelotão muda O comportamento todo mundo muda Aí a zoeira passa a ser maior também É Claro Vai pagar cerveja hoje E não tem jeito Mas é É muito legal Cara É uma vida que você vive ali Vai passar 100 anos Você vai relembrar com saudade Você vai ter saudade dos amigos Você vai ter saudade do teu pelotão É É uma coisa que tá no sangue Verdadeiramente tá no sangue Eu conheci o sargento Cláudio Ele era da Vespertina do outro dia Que era amigo particular E ele falou Você não vai fazer a história do batalhão Porque o batalhão já tem história Mas o batalhão vai fazer parte da sua história O resto da vida E aquilo eu não entendi E anos depois eu fui entender que realmente é isso Eu escutei uma frase do antigo Eu falei assim Você sai da rota Mas a rota nunca sai de você Nunca sai de você E é verdade É verdade A gente lembra com muita saudade E tem algumas gírias Que Até hoje Que nem se fala assim É coisa da xícara Não Negócio de xícara Então tem algumas palavras Que é particular Tanto é que às vezes Você ia andando por aí Eu trabalhei na rota Que pelotão você foi? Ah, eu fui do carro noturno Como? Você já sabia que não era Entendeu? Tem muita gente Tem E também às vezes o cara passou por lá Nem trabalhar trabalhou direito Tem E a gente A gente tenta preservar Quando perguntam pra gente da rota Porque E é difícil explicar Pra quem nunca foi de lá, né? Porque o cara não sabe O que é servir naquela unidade É Agora uma coisa que eu sempre Alguns não entendem, né? Sempre admirei na rota É que Como eu vim do 14º Batalhão Eu sempre respeitei os mais velhos E isso eu aprendi na minha casa Com os meus pais Sim Mas E naquela época Os veteranos iam no quartel Buscar o lerite Não era digital Então eu ia lá no 14º Batalhão O veterano ia lá Buscar o lerite Ninguém faltava com respeito Com o cara Sempre Pelo menos Nunca presenciei Recebi o cara Como vai e tal Tudo bem Entregava o lerite do veterano Padrão como tem que ser feito Só que na rota Quando chegava um veterano Eu tava lá Chegava um veterano Cara Tinha cara que saia lá Do fundo do quartel Pra ir lá no veterano Às vezes o cara Com uma graduação Superior Subtenente Primeiro sargento Pra um cabo O cara O sargento se apresentava Pro cara Aquela devoção Aquele respeito Respeito Cara isso é muito legal né O desfile dos veteranos Que voltou a ter né É Colocar os veteranos Pô Muito legal Desfilado Ali desfila a história Do batalhão né Tudo bem Tem um pessoal Que tá defendendo O nome do batalhão hoje Que é muito honroso Tão trabalhando Num momento muito difícil Sim Com todas Essas tecnologias Que a gente não sabe Até onde ajuda E até onde atrapalha Né Então É honroso Você ver Os jovens hoje Mas também Você vê aqueles Que Construíram A história Do batalhão Pro cara Que tá lá Hoje Desfrutar Dessa história Sim Então Aqui na Rota Sempre se respeitou Muito o antigo O veterano O veterano Muito legal O coronel Telhada Falou uma coisa Recentemente Numa entrevista dele E hoje em dia Você vê as pessoas Comentando De outro antigo Né E isso é uma verdade Se perdeu um pouco O respeito ao mais antigo Né Então Não desmerecendo ninguém Também não tô puxando o saco De ninguém Mas Você quer falar pra pessoa Pega ela No reservado Olha no olho e fala Fala pra ela Não fica julgando em grupo De whatsapp Né Que é A lealdade Ô fulano Você tá falando do doutrano Fala pra ele Boa Fala pra mim Fala pra ele E vai cortando esse vício Né Que é uma coisa que Perniciosa demais É Acaba prejudicando muito O relacionamento E a gente vê aí Desentendimentos em batalhões Às vezes por uma coisa Que não é verdade E foi maldita Sim É Verdade Agora Você ficou Até quando lá no BTA Eu fiquei no BTA Até 93 Aí Teve O evento No Carandiru Foi pós Carandiru Né E aí Meu pelotão Terceiro e quarto Entrou todo Vocês participaram da ação Participamos E E aí depois Transferiram todo mundo Dois dias Três dias Transferiram pelo Tão inteiro E aí eu fui Pro nono batalhão E Como foi a chegada De um policial de rota Numa unidade Quando eu fui Pro nono batalhão Foi eu Sargento Ricardo Soldado Ferro E o Cabo Luiz Então você chega No CPA O pessoal meio que Olha você com desprezo Olha com indiferença E tal Mas quando eu fui Para o nono batalhão Eu fui recebido Pelo Major Sérgio Lopes Nós fomos recebidos Por ele E foi muito Fomos muito Bem recebidos Bom Major Sérgio Lopes Abriu a porta Do batalhão Falou olha Vocês estão Sob meu comando Vocês tem restrição De rua Vocês não podem Trabalhar na rua Mas Vou colocar vocês Ali Vou comandar Vocês diretamente Ninguém mexe com vocês Se não for comigo Boa Então Ele sabia Que a gente Estava ali Que a gente Não tinha feito Nada errado Só a trabalhadora Só a polícia Bom Fomos bem recebidos Ali no batalhão E aí eu acabei Fazendo alguns cursos E Na verdade Eu tinha feito Uma promessa Para mim Que eu seria polícia Enquanto eu fosse Polícia de rota Aí eu acabei Eu pedi um ano De licença Sem vencimentos E fui trabalhar Na empresa privada Como segurança pessoal De alguns empresários E aí acabei Pedindo um ano Sem vencimentos Tentei voltar Para o batalhão Vencendo o ano Que eu queria voltar Para o batalhão Sim E aí fui desencorajado Lira esquece Está tudo tão diferente Você não vai se adaptar Você está bem fora Fica fora Aí eu acabei Pedindo mais um ano De licença E continuei trabalhando Como segurança pessoal E com a esperança De Pô Quero voltar para o batalhão Mas aí Quando eu voltei Aí o pessoal falou Lira Sem chance Fase não está boa ainda Sem chance E aí eu vi meus amigos Todos eles Trabalhando em terra Colverno Todos eles Com restrição de rua E o pessoal passou anos Sem trabalhar na rua Anos Por conta da ocorrência Do Caradiru E aí Só quando mudou A cúpula da polícia Mudou o clima Da polícia Aí assim Esses grandes policiais Voltaram A poder A poder trabalhar na rua Então nós encaramos isso Como uma punição Nós fomos punidos Pela própria polícia Isso é triste Porque nós estávamos Defendendo a própria polícia Sim Porque Cumprindo missão Inclusive É muito complicado Você fazer o certo De recém conquistado O chefe é muito complicado Quando você entra Recruta Num pelotão De muita gente antiga Porque esse pelotão O seu só tinha Dinossauro Só Só tinha gente antiga Então Você se espelha Em todos Um pouco de Em todos Um pouco de cada um Você vai pegando Uma característica de um Uma característica de um Outro E você vai transformando O seu modo De patrulhar Mas Seria injusto Falar aqui De um ou outro O meu pelotão inteiro Era de bons profissionais Grandes policiais de rota Mas muito top E quem foi o cara Que você fala assim Pô Esse cara me ajudou muito Volquimar Volquimar foi o cara Volquimar e o Lero Lero Cabo Alberto Foram duas pessoas Que me ensinaram muito Cheguei ali cru Sem saber Nem preencher o relatório De rota E esses caras Eles tinham paciência Lira Faz assim Não Faz assado Lógico Na medida Do que você vai trabalhando Todo mundo vai te ajudando Sim Mas eu trabalhava mais Com o Volquimar Trabalhei algumas vezes Com o Lero Lero Então Eu tinha mais proximidade Com eles Então Digo que eles dois Me ajudaram muito Me ensinaram muito E a minha primeira ocorrência Foi com o Volquimar Cabo Moura Sargento Alberto Foi a minha primeira ocorrência Não dá pra esquecer Quem É Os caras que ajudam a gente No início Nessa fase Que é uma fase assim De teste pra todo mundo Você acaba num Eu lembro Dos meus estágios na rota Na época Cabo Matias 92 Milhão Fez escola na base Matias O Negão Tá Cornel Mello Araújo Lá no Cagesp Eu lembro Do Graxa De eu estagiar O Graxa Tá ali Chefe Seguinte Aqui ó Porque o oficial Passa pelo estágio Pra aprender a função Do cabo Do soldado E é importante Pra ele ter a visão Do banco traseiro Que é difícil O que fez o banco traseiro É difícil Você gritar Rádio jogando Um roubo a banco O cara tendo que pegar E manusear o guia Vai até a avenida Tal Porque ele vai jogando As principais Pro piloto Terceira direita Quarta direita Segunda esquerda Rapaz do céu Daí os caras vão ensinando tudo Até travar o pé No chefe Trava o pé aqui Uma paciência Dos caras Pra me ensinar E aquela história Eu trabalhei na área Trabalhei na força tática Comandei pro ator De força tática Tinha um curso Você chega na rota É diferente E assim Você aprende muito Também Quando você está Batendo papo Com os caras Que nem o Zé Dedão O Leite Me ensinou muito Nossa senhora Meu Leite Zaqueu Zaqueu Sempre falou muito pouco Mas sempre foi um puta polícia Estevão E vários outros Que a gente parava Pra trocar ideia Os caras Lira Você está assim Você está assado Melhora nisso Melhora naquilo Sempre me ajudando Porque assim Tem gente que achava ruim Pô o cara Só põe defeito Eu me enxergava De que o cara Quer o meu bem E quer que eu fique Quer que eu evolua Lógico Então Obrigado Você tem que ser humilde E reconhecer Onde você precisa melhorar E aí você vai melhorando A cada serviço Você vai se aperfeiçoando E é uma coleção De detalhes Pra você se formar Se tornar Um patrulheiro de roda E essa iniciativa Ô Lira Depois Com a galera já Indo pra reserva E tal Do Grêmio Dos Boinas Negras Da onde surgiu Isso foi o Coronel Bezerra Começou Coronel Bezerra Coronel Bezerra Sargento Everaldo Ah Afinado e Saudoso Everaldo Saudoso Everaldo Arrojo O Tenente Falcão Falcão É Então Toda essa galera aí Parabenizá-los Porque É uma iniciativa Eles são voluntários Então tudo que eles fazem Tem muita gente que não valoriza Mas estão de parabéns Pelo que eles fazem Pra manter o Grêmio E manter a união dos antigos E até Fazer um encontro De antigos E praças mais novos Oficiais mais novos Se encontrar com a gente Ter oportunidade De conhecer a gente Pô Quem foi Onde trabalhou Que ano você trabalhou Então Isso é muito bacana Muito legal mesmo Eu fui na A última que eu fui Foi em Guarulhos Eu acho Ah lá no Tunes da Mata Fria É Acho que em 2019 Se eu não me engano Teve esse ano também Teve lá Eu não consegui Tava até o Coronel Sogro do nosso Finado Saudoso Major Olímpio O coronel Que comandou a rota Inclusive O sogro do Senador Olímpio Como que é o nome do coronel? Pai do coronel Bezerra Esqueci o nome dele Pai do coronel Bezerra? Mas não do Bezerra Desse Bezerra Do Bezerra mais Mais novo Vou lembrar o nome dele É o coronel Que é O pai da dona Cláudia Que é Era o sogro do É o sogro do senador Olímpio Ele comandou a base Enfim Ele tava lá Conte Lopes foi Tava o próprio Coronel Bezerra Tava lá Tinha vários antigos Vários Vários Tinha uns caras assim Que eu falava Nossa senhora Os caras contando O cara que fundou a rota Em 1970 Domaraschi por exemplo Domaraschi Meu Deus do céu Walter Domaraschi Domaraschi Um dia O meu pelotão Prendeu uma quadrilha No centro de São Paulo E aí Chegou na rota Um envelope Domaraschi Mandou várias fotos Da época antiga Aqueles caras De capotão Azul ferrete Averaneio E tal Ele escreveu Até o próprio punho Uma carta Aprezado do tenente Derrite Eu sou veterano Sou a gente do Domaraschi Estou enviando essas fotos Fiquei muito feliz Não tinha Rede social na época Foi em 2009 2010 Fiquei muito feliz Porque o Domaraschi É um dos pilotos também Grande piloto Grande policial E o Domaraschi Hoje ele tem uma barca Que é dele É um veículo particular Mas está Estilizado Estilizado Com rota Veteranos Já tive a oportunidade De patrulhar com eles Nós íamos fazer uma visita Aqui pro Coronel Melaraújo No CA GESP E é muito legal Cara Porque você Entra naquela viatura Ali De repente Você está Voltando Anos atrás Da sua vida Você fala Cara Você estava Na viatura Igual essa Muito legal Então Cara Só quem sentou Numa veraneio mesmo Sabe o que é Entrar de novo Numa veraneio Você está louco E o Domaraschi Está de parabéns Mas ele mantém Ele mantém essa viatura Com recurso próprio Ele convida os amigos Já tive a oportunidade De estar lá E é muito bacana É muito legal Isso daí E você vê Ele poderia pegar Reestilizar E colocar Para ele Passear Com a família Mas não Ele faz aquilo Para honrar os veteranos Você vê a iniciativa De um cara Como ele Você fala assim É esse tipo De sentimento Que torna A rota Cada vez mais singular Você não vê isso Em outra unidade Pô que legal Muito legal mesmo Ô Lira Eu queria que você Deixasse aqui Um recado Para os jovens Que sonham Entrar na polícia Tem muito jovem Aqui o nosso público No Papo de Rota Tem o público Policial militar Que assiste Tem o público Que quer entrar na polícia E tem os admiradores E os caras Que apoiam A polícia militar E o que você Mandasse um recado Para encerrar Aqui o nosso Papo de Rota Ou para o jovem Que quer entrar na polícia Servir na Rota Ou para o policial Que está no batalhão dele E quer um dia Servir na Rota Eu inclusive Tenho um primo Gabriel Lira Que está na escola Dos soldados Lá de Pirituba Olha que show Ele me ligou Quando ele passou No concurso E tal Achei bacana E eu fiquei feliz Ele falou assim Pô você foi uma Das pessoas Que me inspiraram E o nome de guerra dele É Gabriel Lira É Lira Está com a responsabilidade Hein Gabriel Que responsa Meu parceiro Que responsa Meu amigo Sucesso aí na escola Na formação Mas olha Para quem quer entrar na polícia Deseja entrar na polícia militar Tem que estar ciente Que não é Só alegria Sim E tem que estar ciente Que ele vai Abdicar da vida dele Para se dedicar A uma profissão Porque não tem aniversário Não tem aniversário De casamento Não tem carnaval Não tem natal Não tem ano novo Ele verdadeiramente Ele tem que ter Esse compromisso E para o soldado Que está na polícia militar E pretende ir para a rota Na minha opinião Ele deve Fazer de tudo Para ir para lá Porque Caraca Que top Lá é um aprendizado Não menosprezando O resto da polícia militar De forma nenhuma Mas a rota É uma experiência Diferente Que você vai ter No patrulhamento De rota Eu tenho um antigo Um antigão Falava para mim A rota É uma faculdade De polícia E depois que eu fui Para lá Eu vi a diferença Do patrulhamento Do envolvimento De um pelotão Numa ocorrência Daquele um Quer ver o bem estar Do outro O policial está baleado O outro vai tirar bico Para o outro Polícia não perder o bico Então na nossa época Tinha tudo isso Então tudo isso É comprometimento Tudo isso É com muita seriedade O cara tem que ter Muito amor Então O cara que pretende Entrar na polícia Não passou uma vez Se prepara melhor Ah não Eu não passei por isso Ou por aquilo Se prepara melhor Vai em busca Do seu objetivo Assim como eu fui Em busca do meu Objetivo Meu pai era Mestre de obras Minha mãe Do lar Eu fui o único Policial militar Da família Agora o segundo Que legal Que é o meu primo Então Se dedique Lute Persevere Busque Se você realmente Deseja isso Se dedique Vai Que você vai conseguir E para o policial Que pretende ir para lá Vá Não perca a oportunidade Se ele puder Ir para lá Para o primeiro Batalhão de polícia De choque E tiver Eu vou pedir de novo Para a gente trazer Os veteranos Lira Eu estou em uma campanha Agora Já veio Coraz Já veio você Eu quero trazer Todos os veteranos Que eu puder trazer De repente fazer um dia especial Só com os veteranos Para cada um contar um pouco Eu vou ficar ali Eu vou ficar igual criança Quando eu conheço Uma mesa redonda Porque são esses caras Que fizeram Com que esse nome Com que o nome da rota Pô fosse O que é hoje O que é hoje Foram vocês Vocês que Receberam essa missão De outros De Cabo Magalhães De tantos outros E fizeram Jesus Nossa Mineirinho O Jesus Roberto de Jesus O Mineirinho Caraca Então Você recebe isso daí E você tem um compromisso De levar adiante O que ele te ensinou Os valores Que ele te passou A experiência Que ele te transmitiu É obrigação sua Passar Para o próximo Para que o padrão De rota Seja mantido Até os dias de hoje Cara Que top demais Obrigado irmão Satisfação Recebê-lo aqui Comandante Eu que agradeço Um abraço pessoal Clica aí Compartilha Muita gente Tem que ver esse vídeo aqui Tamo junto Um abraço